O líder da Associação Cristã da Nigéria culpou alguns governantes do país por omissão Apenas na última semana, mais de 30 cristãos foram mortos em atentados após expirar o ultimato de um grupo islâmico Decidimos trabalhar em meios para nos defender desses assassinatos sem sentido Consideramos que a falta de ação dos governantes de alguns estados é insatisfatória e afirmamos que são responsáveis por essas hediondas mortes que ocorrem em nossos estados Devido aos atentados, centenas de pessoas fugiram de suas casas no nordeste da Nigéria